Rodolvio José, diretor aqui do BOSSE de Alquim, que coisa lamentável está acontecendo aqui com o nosso patrimônio, né Rodolvio? Realmente, Magrão, quero em primeiro lugar agradecer a você por estar vindo aqui e outra coisa, o nosso secretário, através da Secretaria do Meio Ambiente, nós temos lutado aqui de forma assim, muito forte mesmo sobre esse banalismo estar aqui. Inclusive, nós, as policiais estiveram aqui, fizeram abordação um dia antes e quando foi no outro dia, eles vieram aqui e quebraram tudo aqui. Quer dizer que a polícia veio aqui fazer um trabalho de prevenção e aí acabou apreendendo alguém e apreendendo alguns menores. Revoltados, eles voltaram aqui depois e quebraram tudo. Justamente. Inclusive, eu tive segunda-feira lá na delegacia, fiz o meu depoimento lá, tudo certinho, fizemos o boletim de ocorrência, tudo certinho e o posto secretário está tudo pronto aqui para ser inaugurado. Agora eu não sei qual a brocracia, sei que ainda não foi inaugurado, mas está tudo prontinho para ser inaugurado, instalação elétrica, tudo, os computadores já dizem que já estão comprados, ele está aqui no Bossa, mas já compraram os computadores também. Eu acho que, acredito que ele brevemente vai começar a inaugurar aqui. Bom, o Almoxerifado aqui também já foi alvo de rodalismo? Já foi sim. Inclusive, nós fizemos uma porta lá, reforçamos uma porta lá para poder evitar, né? Porque eu acho que um Bossa municipal, um Bossa como esse aqui, só tem aqui um guarda-noite, eu acho que deveria ter um guarda-noite aqui para poder proteger melhor, né? Porque sem um guarda aqui, porque geralmente eles entram é à noite, não é durante o dia. Durante o dia está você aqui, está toda a equipe que trabalha aqui e já fica mais seguro local. À noite, quando os portões são fechados, que começam os atos de vandalismo aqui, né? É, justamente, porque durante o dia tem aqui, aí nós fazemos as guardas aqui, aí não tem nada. Quando é à noite, que já fecha às 18 horas, aí depois, quando é à noite, eles entram aqui e fazem essas coisas. Almoxerifado, você acredita que com a inauguração do poço policial a situação que deverá ficar mais segura? Tenho certeza, absoluta. Só a presença da polícia aqui já melhora 100%. Então, vamos lá.